Música Dia de luz, festa de sol E o barquinho a deslizar no macio azul do mar Tudo é verão e o amor se faz Num barquinho pelo mar que desliza sem parar Sem intenção nossa canção Vai saindo desse mar e o sol Veja o barco e luz Dias tão azuis Volta do mar, desmaia o sol E o barquinho a deslizar e a vontade de cantar Céu tão azul, ilhas do sul E o barquinho a coração deslizando na canção Tudo isso é paz, tudo isso traz Uma calma de verão e então O barquinho vai A verdinha cai Música 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 Volta do mar, desmaia o sol E o barquinho a deslizar e a vontade de cantar Céu tão azul, ilhas do sul E o barquinho ao coração deslizando na canção Tudo isso é paz, tudo isso traz Uma calma de verão e então O barquinho vai E a verdinha cai O barquinho vai E a verdinha cai O barquinho vai O barquinho vai O barquinho vai O barquinho vai O barquinho vai